... Declaro aberta a 35ª reunião ordinária da 4ª Sessão Legislativa da 6ª Legislatura do Poder Legislativo de Valçol, a realizar-se nessa data, dia 12 de setembro de 2016, aqui na Câmara de Vereadores. Na verificação do quórum, registro que todos os vereadores estão presentes. Passo para discussão e votação da ata da 34ª reunião ordinária, realizada no dia 5 de setembro de 2016. Em discussão, em votação, quem for favorável permanece sentado e quem for contrário, levantes. Aprovada por todos os vereadores. Solicito que o vereador César Ebers faça a leitura do expediente. A. Ofício nº 254, 2016. Autoria. Executivo Municipal. Assunto. Encaminho ao projeto de lei nº 36, de 2016. Vale do Sol, 8 de setembro de 2016. Ofício nº 254, 2016. Senhor Presidente, ao tempo em que cordialmente cumprimentamos, vimos através do presente encaminhar o projeto de lei nº 036, 2016, que altera a redação do parágrafo 1º do artigo 3º da lei nº 1.376, barra 15, de 23 de junho de 2015, que institui o plano municipal de educação. Sendo que apresento para o momento, subscrevo-me. Atenciosamente, Prefeito Municipal, Clácio Ramos Laga. B. Ofício nº 255, 2016. Autoria. Executivo Municipal. Assunto. Encaminho ao anexo sexto referente ao demonstrativo da projeção atuarial do regime próprio de previdência dos servidores, que faz parte das diretrizes orçamentárias para o exercício de 2017, proposto no projeto de lei 30, de 2016. Vale do Sol, 8 de setembro de 2016. Ofício nº 255 e 16. Senhor Presidente, vimos através do presente enviar o anexo, o relatório resumido da execução orçamentária demonstrativa da projeção atuarial do regime próprio de previdência dos servidores do orçamento da Seguridade Social, Cálculo Atuarial, 2016, para ser anexado ao projeto de lei nº 030 e 2016. Sendo que apresento para o momento, subscrevo-me. Atenciosamente, Prefeito Municipal, Clácio Ramos Laga. Manifestação na Comissão de Constituição e Bem-Estar Social. Onde deverá ser informado o trabalho da comissão e o nome dos vereadores presentes e ausentes se ativarem até 10 minutos. Vereador Alexandre da Mota. Boa noite, colegas vereadores, presidente, jornal Serrano, amigo Elpídio. Informo que a comissão se reuniu no último dia 5 para concluir o análise do projeto de lei nº 32, que altera a redação do artigo 17 da lei nº 344, de 28 de março de 2001, que cria o Conselho Municipal da Assistência Social e o Fundo Municipal da Assistência Social. Além desse, também foi concluído o análise do projeto de lei nº 34, de 2016, que dispõe sobre a restituição de valores dos reembolsos dos servidores alterados pela mensagem retificativa. Nº 1. Estava presente, eu como presidente, e os demais vereadores, o Gilson Lutero Copp, PT, Eliseu Ari, do PP e Eloy Roque Gabi, do PMB. Na oportunidade, a comissão apresentou a emenda e ambas as propostas, com o objetivo de adequar o texto de alguns dispositivos. Após o esclarecimento, a comissão concluiu que a todas as propostas estão aptas para seguir para a votação. Já na reunião desta tarde, ocorrida a partir das 17 horas, a comissão analisou o teor do projeto de lei nº 33 e 16, que regulamenta a realização de feiras de vendas de produtos e mercadorias no varejo, alterado pela mensagem retificativa. Nº 1. Estava presente todos os vereadores e integrantes desta comissão. Com a relação ao referido projeto, a comissão concluiu que a proposta está apta para seguir para a votação. Obrigado. Manifestação de comissão de orçamentos, finanças, infraestrutura urbana e agricultura. Até 10 minutos. Onde deverá ser informado o trabalho da comissão e o nome dos vereadores presentes e ausentes se tiveram. Vereador Normélio Reckers. Obrigado, presidente Wanderlei Martins, colegas vereadores, pessoal que faz presente hoje aqui, o jornal Serano, Felipe de Mogi, Altrombudo e aos ouvintes, uma boa noite a todos. Informo que tivemos reunido no último dia 5 para analisar o texto do projeto de lei indicado no convocatório nº 27. Além de minha pessoa, estavam presentes os vereadores Márcio Brinkmann, César Ebert, Mauro Francisco Miller. Na ocasião, a comissão analisou parcialmente o projeto de lei nº 30 e 16, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2017. Informo também que a comissão se reuniu nesta tarde, a partir das 17 horas, com o objetivo de analisar o projeto de lei nº 30 e 16, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2017. O projeto de lei nº 33 e 16, que regulamenta a relação de feiras de vendas de produtos e mercadorias a varejo, alterado pela mensagem identificativa nº 01. e o projeto de lei nº 35 e 2016, que altera a redação de inciso 1º e 2º do artigo 17, da lei municipal nº 1.390-15, de 14 de dezembro de 2015, orçamento de 2016. Estavam presentes todos os vereadores integrantes da comissão. Após a análise do conteúdo das propostas, a comissão apresentou emenda modificativa ao projeto de lei nº 30 e 16, com o objetivo de adequar o texto de alguns dispositivos. Informo que também o vereador Márcio Brinco apresentou uma emenda modificativa para que sejam instaladas câmaras de monitoramento na área central do município, as quais serão utilizadas pela Brigada Militar. Assim, todas as propostas estão aptas para seguirem para a votação. Neste momento, passo para a pauta. A. Projeto de lei nº 30, de 2016. Autoria. Executivo Municipal. Emenda. Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2017. Emenda nº 01, de autoria da Comissão de Orçamentos, Finanças, Infraestrutura Urbana e Agricultura, que altera alguns artigos. Emenda nº 02, de autoria do vereador Márcio Brinco, que inclui a aquisição de câmaras para a realização de monitoramento da região central pela Brigada Militar. Tramitação. Sétima reunião. B. Projeto de lei nº 33, de 2016. Autoria. Executivo Municipal. Emenda. Regulamenta a realização de feiras de venda de produtos e mercadorias a varejo. Alterado pela mensagem retificativa nº 01. Tramitação. Sexta reunião. C. Projeto de lei nº 35, de 2016. Autoria. Executivo Municipal. Emenda. Altera a redação do inciso 1º e 2º do artigo 7º da lei nº 1390, de 14 de dezembro de 2015. Orçamento de 2016. Tramitação. Terceira reunião. D. Projeto de lei nº 36, de 2016. Autoria. Executivo Municipal. Emenda. Altera a redação do inciso 1º do artigo 3º da lei nº 1367, de 23 de junho de 2015. Que institui o plano municipal de educação. Tramitação. Primeira reunião. Em discussão. Não houve inscritos. Como também não há ninguém inscrito na tribuna popular, passo para o grande expediente, onde os vereadores em união não vão se manifestar devido ao período eleitoral. Encerrado esse espaço, sigo para a ordem do dia. A. Projeto de lei nº 32, de 2016. Autoria. Executivo Municipal. Emenda. Altera a redação do artigo 17º da lei nº 344, de 28 de março de 2001. Que cria o Conselho Municipal de Assistência Social e o Fundo Municipal de Assistência Social. Emenda nº 01, de autoria da Comissão e Constituição e o Bem-Estar Social, que altera a redação do artigo 17º da lei nº 344, de 28 de março de 2001. Tramitação. Sétima reunião. B. Projeto de lei nº 34, de 2016. Autoria. Executivo Municipal. Emenda. Dispõe sobre a restrição de valores e reembolso dos servidores, na forma em que se especifica, alterado pela mensagem ratificativa nº 01. Emenda nº 01, de autoria da Comissão e de Constituição e o Bem-Estar Social, que altera os artigos 2º e 10º do referido projeto de lei. Tramitação. Sexta reunião. Em discussão. Não houve inscritos. Atenção, senhores vereadores. Neste momento, passo para o processo de votação. Em votação ao projeto de lei nº 32, de 2016. Autoria. Executivo Municipal. Emenda. Altera a redação do artigo 17º da Lei nº 344, de 28 de março de 2001, que cria o Conselho Municipal de Assistência Social e o Fundo Municipal de Assistência Social, com ressalvas da emenda nº 01. Quem for favorável permaneça sentado e quem for contrário, levante-se. Aprovada por todos os vereadores. Em votação ao projeto de lei nº 34, de 2018. Em votação ao projeto de lei nº 34, de 2016. Autoria. Executivo Municipal. Emenda. Dispõe sobre a restituição de valores de reembolso dos servidores, na forma em que se especifica. Alterado pela mensagem retificativa nº 01, e com ressalta a emenda nº 01. Quem for favorável permaneça sentado e quem for contrário, levante-se. Aprovada por todos os vereadores. Em votação a emenda nº 01, de autoria da Comissão de Constituição e Bem-Estar Social, que altera os artigos 2º e 10º do referido projeto de lei. Quem for favorável permaneça sentado e quem for contrário, levante-se. Aprovada por todos os vereadores. Neste momento, passo para o espaço das comunicações, no máximo 4 inscritos, e cada vereador poderá se manifestar, no máximo 10 minutos, sendo permitida a parte, assunto de livre escolha. Não houve inscritos. Passo para o espaço das explicações pessoais, no máximo 5 inscritos, e cada vereador pode usar, no máximo, 5 minutos, sem a parte. Também não houve nenhum vereador inscrito. Nada mais a tratar, declaro encerrada a presente sessão e informo que a próxima reunião ordinária será realizada no dia 26 de setembro de 2016, a partir das 18 horas aqui na Câmara de Vereadores. Tenham todos uma boa noite e uma ótima semana. Obrigado.